Fala pessoal, sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realites BR. Nesse vídeo eu tenho uma importante missão de atualizar vocês a respeito de tudo o que acontece tanto no Brasil quanto no mundo. Esse vídeo é repleto de informações e vocês saíram daqui bem atualizados. Um dos assuntos que iremos abordar nesse vídeo é a triste perda que tivemos a confirmação agora na qual nesse vídeo ainda vocês vão saber. Só que antes da gente continuarmos, olha só, algo muito importante que eu te peço e que não custa nada é apenas o seu like. Clica no gostei para ajudar o nosso canal e caso você seja novo aqui, se inscreve e ativa o sino das notificações. Eu sou Gio Vanileira e esse é mais um vídeo resumo aqui do nosso canal. Após 13 anos de contrato no SBT, 7 filmes e uma série na Netflix, Maísa Silva assinou com a Globo. A atriz será a antagonista de Garota do Momento, novela das seis que substituirá no Rancho Fundo. A informação foi divulgada pela própria apresentadora em suas redes sociais. Na sequência, a Globo emitiu um comunicado sobre a novidade. Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo que fiz é muito especial e veio na hora certa, declarou ela em nota divulgada pela emissora. A trama, com estreia para novembro, será protagonizada por Duda Santos, a Santinha de Renascer. Maísa interpretará a rival dela, uma pedra no sapato, em sua ascensão meteórica na carreira de garota propaganda de uma loja. Escrita por Alessandra, a novela pretende retratar o universo da moda e da publicidade na década de 50. A direção artística é de Natália Grimberg. Em seus 13 anos no SBT, Maísa apresentou Sábado Animado, Domingo Animado, Bom Dia e Companhia e Carrossel Animado. Na sequência, ela fez três novelas na emissora, Carrossel, Chiquititas e Carinha de Anjo. Ela chegou a ter um próprio programa, o programa da Maísa, mas ele não engatou. A artista rompeu o contrato após a sequência. No cinema, ela fez os dois spin-offs de Carrossel e as comédias românticas, tudo por um popstar. Também teve Cinderela Pop, Ela Disse, Ele Disse, Pai em Dobro e Desapega. Na Netflix, ela viveu Anitta na série De Volta aos 15. E aí galera, gostaram da novidade? Deixe aqui o seu comentário abaixo e vamos à próxima notícia. Belo e Graciane Barbosa voltaram a morar na mesma casa em que viviam antes de colocarem um fim no casamento, em abril. Dois meses depois de anunciarem publicamente que não eram mais um casal, eles colocaram os pingos nos is e voltaram a ficar próximos nas últimas semanas. Segundo o portal Léo Dias, pessoas próximas ao ex-casal afirmaram que o clima entre eles é de paz. Os dois tiveram uma conversa amigável sobre o término conturbado e desde então decidiram voltar a morar juntos. O cantor e a influenciadora se separaram porque não conseguiram ter privacidade de casal. Um dos motivos era o local onde moravam. Por estar sempre rodeada de familiares na mesma casa, Graciane se sentia desconfortável. Ela alegou não ter uma boa convivência com o ex. A assessoria de imprensa de Belo e Graciane informou que não há um pronunciamento oficial sobre as informações vinculadas pelo jornalista. Em 18 de abril, o pessoal a Graciane confirmou o fim do casamento com o Belo. A Musa Fitness se pronunciou após o colunista Lucas Pazin do Uol afirmar que os dois não conviviam mais como casal há mais de sete meses. E aí galera, vocês acham que realmente funciona essa questão de ex morar junto com ex? Deixa aqui a sua opinião nos comentários e vamos à próxima notícia. Galera, Marcelo Antony se tornou corretor de imóveis de luxo e desde então passou a ser questionado se abandonaria a carreira de ator. Segundo o ex-galã das novelas da Globo, a nova ocupação não o impedirá de seguir no meio artístico. Ele vai conciliar os dois empregos. Em entrevista à Leda em seu canal no YouTube, Antony se incomodou com os boatos de que não vai mais atuar. A notícia que rola é que eu abandonei a minha carreira, mas não joguei no lixo não. Eu vou ser ator até morrer, até ficar velhinho. É uma profissão que me permite trabalhar assim. Só agreguei a uma coisa que vi uma oportunidade muito boa, já que eu moro em Portugal e conheci corretores que trabalham numa agência poderosa no mundo inteiro. Mas nas notícias que saíram sobre o assunto, o subtexto é Para quem não sabe, Marcelo Antony mora em Portugal desde 2018, quando deixou a Globo depois de gravar Malhação, Viva a Diferença, 2017. Ele foi convidado para participar da novela portuguesa Valor da Vida, em 2018. Seus últimos trabalhos foram na série Novela, 2023, do Prime Video, e em Morangos com Açúcar, 2023, série portuguesa. No início do mês, ele publicou um vídeo nas redes sociais para anunciar que trabalharia como corretor de uma empresa de imóveis de luxo. Eu conheci um corretor que me fez um convite formal para fazer parte da equipe para monetizar, usar a minha imagem e fazer um dinheiro também. E por que não? Indagou. Aceitei de bom grado e não imaginei que teria tanta repercussão assim. Vim para Portugal fazer novela e hoje não me vejo morando em outro lugar. Então isso deixa esclarecido, né galera, para esses boatos de que Marcelo Antônio realmente tinha largado a dramaturgia, o que de fato não aconteceu. Ele só conciliou uma coisa a outra. Deixe o seu comentário se vocês sentem falta de vê-lo atuando aqui nas telinhas do Brasil. E vamos à próxima notícia. Leandro de Luca está internado no Hospital Samaritano em São Paulo após ter sofrido um grave acidente ao andar de skate. O empresário sofreu traumatismo crâniano e apresentou um quadro de hemorragia após se chocar com uma bicicleta. Ele chegou a ficar um tempo na UTI, mas já foi transferido para um quarto. A informação foi revelada por Léo Dias durante o fofocalizando do SBT e confirmada pelo marido de Cleo nas redes sociais. O quadro perigoso já passou. Estou bem assistido e acompanhado da minha família. Só envie boas energias. Estou passando aqui para deixar vocês tranquilos. Sei que está saindo em algumas mídias sobre o meu acidente. Sofriu uma pancada que gerou traumatismo crâniano e uma hemorragia interna. Muito obrigado pela preocupação. Continuou. De Luca andava de skate com o filho, Gael, de 9 anos, quando sofreu o acidente. De acordo com Léo Dias, ele foi levado imediatamente para a instituição de saúde em que chegou a precisar de tratamento intensivo no setor neurológico. Em nota enviada, a assessoria de Cleopires se pronunciou sobre o quadro de Luca. Queremos tranquilizar a todos a respeito do estado de Leandro que se encontra consciente e estável, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação completa e em breve terá alta. Diz a nota. O acidente foi de skate, de encontro com um cara de bike. Saí da UTI ontem, o pior já foi. Amanhã faço os próximos exames para saber quando vou ter alta. Diz-se ele. Quem é Leandro de Luca, pessoal? Para quem não sabe de quem se trata. Cleo e de Luca estão juntos desde janeiro de 2021 e oficializaram a união em uma cerimônia simples. Eles contaram com apenas duas testemunhas sem festa, já que os pais estavam em um dos piores períodos da pandemia. Leandro foi a primeira relação que a artista assumiu publicamente, desde o rompimento com Romulo Arantes Neto em 2016. Que bom, né, galera, que não aconteceu nada de mais grave. A gente espera que ele tenha alta e se recupere plenamente. Deixe aqui o seu comentário e vamos à próxima notícia. Infelizmente, nos deixou hoje em Miami o ator Donald Sutherland, aos 88 anos, devido a complicações de uma doença não especificada. As informações são do jornal Deadline. Entre os seus trabalhos mais recentes está o Presidente Show, o grande vilão da franquia de filmes e jogos vorazes. Ele também estrelou os filmes Orgulho e Preconceito, Invasores de Corpos, Ad Astra, Cidadão X e The Undone. O artista venceu diversos prêmios ao longo da carreira, incluindo o Emmy como melhor ator coadjuvante em minissérie ou telefilme e o Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante em televisão por Cidadão X. Então é isso, galera. Luto Mundial, um ator renomadíssimo, infelizmente, nos deixou.